Amanhã desta terça-feira, minha gente foi marcada pela violência na zona norte de Aracaju. Um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros em uma das principais avenidas da cidade. Segundo informações da polícia, a vítima foi atingida quando estava em um veículo com uma passageira que estaria indo até a cidade de Tobias Barreto visitar o marido preso. Douglas Magalhães tem mais informações. Início da madrugada desta terça-feira, um homem de 47 anos de idade estava se preparando para fazer mais uma viagem para Tobias Barreto. Ele fazia isso todas as terças-feiras. Ele transportava mulher de presidiários lá do presídio de Tobias Barreto e ele começava cedo. Primeiro ele pegou uma mulher lá no bairro Santa Maria e veio aqui para o Santos Dumont, na rua Santo Antônio, aqui próximo a esta pousada e ele parou, estava esperando mais uma passageira. Foi quando um homem de boné preto encostou e apertou o gatilho disparando dois tiros contra a cabeça do motorista do carro de passageiros. Mesmo ferido, ele saiu em alta velocidade. Aqui pela avenida Euclides Figueiredo. Lá na frente, em uma borracharia, ele bateu o carro contra o portal. Foi exatamente aqui neste ponto que ele perdeu a direção. Mesmo baleado, bateu aqui na porta desta borracharia, danificando-a em parte. Aqui, ele caiu para o outro lado do banco. A polícia foi acionada. Chegando aqui, acionou o SAMU, que constatou o óbito. A mulher que estava dentro do carro, a passageira que ele pegou no Santa Maria e que iria para a penitenciária de Tobias Barreto, contou à polícia que ele estava esperando uma pessoa. Foi quando o homem de chapéu preto se aproximou e atirou. Que depois que atirou, ele veio correndo até o local onde a vítima bateu o carro. E aqui, ele subtraiu uma sacola preta que estava dentro do veículo. Isso intriga bastante. Esse homem sabia da existência dessa sacola? O que tinha dentro dessa sacola? Isso é um assunto para os investigadores do DHPP, que, a partir de agora, vão investigar este assassinato que aconteceu nas primeiras horas desta terça-feira, aqui no bairro Centros do Mó. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Obrigada. Obrigada.